Bom dia, bom dia galera, estamos aqui na live desde as 7 horas da manhã E como é que está o placar? 7 a 1 na live Pegar os wins aí é muito show, mas pegar com 200 pessoas, agora tem 195, é melhor ainda E essa galera toda, como é que está? Olha aí Win, meta batida, meta batida, win, win, 5 a 1, win, meta batida, 4 a 0 Mas aqui para cima também tem, olha só aí Meta batida, winzão Pegar win sozinho já é muito top Agora pegar com essa galera toda aí, batendo meta, fazendo win junto com a gente Não tem preço galera, sinceramente não tem preço Essa galera que me acompanha todos os dias aí, são muito fera, são muito tops, estão sempre aí com a gente E é isso aí, e é isso aí, a galera sempre pegando win todos os dias E é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí galera, 7 a 1, 3 a 0, 5 a 1, 5 a 2, 300 no bolso e a galera pegando win E ganhando dinheiro junto com a gente, ganhando não, fazendo dinheiro Certo galera, um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí